Vai se arrepender de ter me enganado, de ter me traído E vai chorar por ter feito tudo o que fez comigo E vai sofrer, quebrar a cara e aprender com as faltas da vida Quando ele te humilhar, logo depois te trocar Por sua melhor amiga Toda noite o brilho das estrelas me traz lembranças suas Tô largado, louco, abandonado, andando pelas ruas O que é que eu fiz pra merecer tanto castigo? Por que que você foi se envolver com meu melhor amigo? Em meu amigo confiava, falava o quanto eu te amava De suas qualidades, do teu jeito, tudo isso a ele eu contava Eu não queria ser tão humilhado, logo eu que fui tão fiel Nunca te deixei faltar amor, sempre fiz o meu papel Nenhum dos dois pensou em mim Veja a minha situação Te perdi pro meu melhor amigo e fiquei com a solidão Vai se arrepender de ter me enganado, de ter me traído E vai chorar por ter feito tudo o que fez comigo E vai sofrer, quebrar a cara e aprender com as faltas da vida Quando ele te humilhar, logo depois te trocar Toda noite o brilho das estrelas me traz lembranças suas Tô largado, louco, abandonado, andando pelas ruas O que é que eu fiz pra merecer tanto castigo? O que é que você foi se envolver com meu melhor amigo? Em meu amigo confiava, falava o quanto eu te amava De suas qualidades, do teu jeito, tudo isso a ele eu contava Eu não queria ser tão mirado, logo eu que fui tão fiel Nunca te deixei faltar amor, sempre fiz o meu papel Nenhum dos dois pensou em mim, veja a minha situação Te perdi pro meu melhor amigo e fiquei com a solidão Vai se arrepender de ter me enganado, de ter me traído E vai chorar por ter feito tudo o que fez comigo E vai sofrer, quebrar a cara e aprender com as faltas da vida Quando ele te humilhar, quando ele te humilhar Logo depois de trocar Por sua melhor amiga E vai se arrepender de ter me enganado, de ter me traído E vai chorar por ter feito tudo o que fez comigo E vai sofrer, quebrar a cara e aprender com as faltas da vida Quando ele te humilhar, logo depois de trocar Por sua melhor amiga Por sua melhor amiga A chuva cai no vento traz Lembranças do que um dia foi amor E o que passou não vai voltar Ninguém vai me fazer chorar de novo Não dá pra ficar Parada no mesmo lugar Não dá pra esperar A vida tem pressa e quer me levar Vai chegar Eu sei que um dia vai chegar Pra durar A gente tem que acreditar Vai chegar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar E o que passou não vai voltar E o que passou não vai voltar Ninguém vai me fazer chorar de novo Não dá pra ficar Não dá pra ficar Parada no mesmo lugar Não dá pra esperar A vida tem pressa e quer me levar Vai chegar Eu sei que um dia vai chegar Pra durar A gente tem que acreditar Vai chegar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Eu sei que um dia vai chegar Pra durar Pra durar Pra durar Vai chegar Eu sei que um dia vai chegar Pra durar A gente tem que acreditar Pra durar Numa amor Uma flor Um sorriso Um abraço Um desejo De um beijo Roupado Pra durar A gente tem que acreditar Pra chegar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Vai chegar Pra durar Pra durar Pra durar Pra durar Pra durar Pra durar Mala sem alça Mala sem alça Mala sem alça Volume 11 Eu andei pensando não é isso que eu queria pra mim Busco uma pessoa moda antiga Que seja mais presente, que pense diferente Que sempre tente me surpreender Porque eu não tenho boas lembranças de outras paixões que acabam Meu Deus, quantas vezes eu durmi chorando, sofrendo que horror Eu vou descrever direitinho esse alguém que eu quero Que eu quero Alguém que tomasse vinho no lugar da cerveja Aos finais de semana ir comigo pra igreja Que seja meu parceiro, minha fiel companhia Que troque as baladas por uma soleteria Que eu lhe deixe em casa no horário aos 23 Que os beijos sejam sempre como da primeira vez Que os filmes de ação, seja romance ou humor Que o sexo nunca seja mais importante que o amor Eu andei pensando, não é isso que eu queria pra mim Busco uma pessoa a moda antiga Que seja mais presente Que pense diferente Que sempre tente me surpreender Porque eu não tenho boas lembranças de outras paixões que acabam Meu Deus, quantas vezes eu durmi chorando, sofrendo que horror Eu vou descrever direitinho esse alguém que eu quero Que eu quero Alguém que tomasse vinho no lugar da cerveja Aos finais de semana ir comigo pra igreja Que seja meu parceiro, minha fiel companhia Que troque as baladas por uma soleteria Que eu lhe deixe em casa no horário aos 23 Que os beijos sejam sempre como da primeira vez Que os filmes de ação, seja romance ou humor E o sexo nunca seja mais importante que o amor Alguém que tomasse vinho no lugar da cerveja Aos finais de semana ir comigo pra igreja Que seja meu parceiro, minha fiel companhia Que troque as baladas por uma soleteria Que eu lhe deixe em casa no horário aos 23 Que os beijos sejam sempre como da primeira vez Que os filmes de ação, seja romance ou humor Que o sexo nunca seja mais importante que o amor Oh, 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 oh Sozinho no quarto Eu e o meu violão Acendo o cigarro E canto a nossa canção O tempo não passa E eu Aqui me lamentando Pelo tempo que perdi Sem você Sozinho no quarto Ouço o som da sua voz Tudo que faço pra te esquecer Faz lembrar de nós O tempo não passa E eu Aqui me lamentando Pelo tempo que perdi Sem você Chega de chorar É hora de agir Não vou ficar no quarto vendo meu amor partir Vou atrás de você Falar do meu amor Se que ainda é tempo de salvar o que restou E não é pouco Não é pouco Não é pouco E não é pouco Não é pouco Não é pouco não É mala pra você É mala pra você É mala pra você Sozinho no quarto Ouço o som da sua voz Tudo que faço pra te esquecer Faz lembrar de nós O tempo não passa E eu Aqui me lamentando Aqui me lamentando E assim Não vou ficar no quarto vendo meu amor partir Vou atrás de você Falar do meu amor Dizer que ainda é tempo de salvar o que restou E não é pouco Não é pouco Não é pouco E não é pouco Não é pouco Não é pouco não Mala sem alça Dessa vez não vou ficar aqui parado Vendo você ir embora do meu lado Vem pra mim ser meu bem Sei que ainda existe amor dentro de você Dessa vez Tentei até te arrancar do coração Mas não adiantou de nada O meu corpo ainda queima de paixão Amor, amor, amor Já faz parte dos meus nomes Grito ao mundo que te amo e jamais viverei sem ti Amor, amor, amor Somos dois apaixonados Sempre estarem ao seu lado Oh, 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 oh Te amarei até o fim Dessa vez Tentei até te arrancar do coração Mas não adiantou de nada O meu corpo ainda queima de paixão Amor, amor, amor Amor, amor, amor Já faz parte dos meus nomes Grito ao mundo que te amo e jamais viverei sem ti Amor, amor, amor Oh, 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 oh Somos dois apaixonados Sempre estarem ao seu lado Oh, 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 oh Te amarei até o fim Amor, 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 amor Amor, amor, amor Já faz parte dos meus nomes Grito ao mundo que te amo e jamais viverei sem ti Amor, amor, amor Somos dois apaixonados Sempre estarem ao seu lado Oh, 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 oh Te amarei até o fim Amor, amor, amor Eu te amo Te quero tanto Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Hoje é tão longo e eu sozinho não consigo dormir Fico no rádio e a canção não me faz sorrir A saudade não perdoo A saudade não perdoo Eu começo a chorar Parece que todo o meu mundo vai desatar Amo de um lado pro outro Eu tô tentando entender Eu tô tentando entender Eu tô tentando entender Eu tô tentando entender Eu tô tentando 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 Até os amigos mesmo falam que eu estou tão diferente Que eu não sou o mesmo cara de antigamente Eu preciso dar um jeito de manter essa paixão E trazer você de volta pro meu coração Eu te amo, te quero tanto Eu preciso de você Eu te amo, te quero tanto Eu preciso de você Eu te amo Eu te amo, te quero tanto Eu preciso de você Mala sem alça Volume 11 Mala sem alça O sentimento não é diferente E agora estamos frente, frente Vejo que nada mudou Somos dois corações incompletos, distantes Querendo estar perto E quando eu te vejo Bate o desejo Sinto o teu cheiro Eu lembro do beijo Que eu jamais esqueci Amor Amor Parece coisa do destino Parece coisa do destino Eu te amo, que eu não tenho Amor Só que dessa vez pra sempre Dessa vez pra sempre E quando te vejo, bate um desejo Sinto o teu cheiro Eu lembro do teu beijo Eu lembro do teu beijo Amor Vou te ter como amigo Isso eu não consigo Não faz mais sentido Vem ficar comigo Só que dessa vez pra sempre Dessa vez pra sempre Dessa vez pra sempre Dessa vez pra sempre Mala sem alça Volume 11 Mais uma vez Você mentiu pra mim Mais uma vez Você me fez chorar Mais uma vez Eu te perdoei Por causa desse amor Eu faço tudo por você Por causa desse amor Enfrento um mundo Pra não te perder O médico em lugar Vai me deixar Que nada nesse mundo Vai nos separar E me amar E me amar Vou te provar Vou te provar Vou te provar Que ninguém nesse mundo Vai chamar O meu dia Você vai ver Que eu não tô de brincadeira Eu tô falando sério O teu amor É tudo que um dia Eu sonhei pra vir Meu coração Meu coração Quentinho Quentinho Promete que nunca Vai me deixar Que nada nesse mundo Vai nos separar E me amar E me amar Vou te provar Que ninguém nesse mundo Vai chamar O meu dia Você vai ver Que eu não tô de brincadeira Eu tô falando sério O teu amor É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Meu coração Quentinho Quentinho E ninguém nesse mundo vai te amar como eu te amo Você vai ver que eu não tô de brincadeira, eu tô falando sério O teu amor é tudo que um dia eu sonhei pra mim Meu coração quem diz É quem diz Essa foi a última vez que eu dei ouvidos pro meu coração Tô cansada de mentiras e acreditar em uma ilusão Bem no fundo eu sabia que isso ia acontecer A razão me avisou E no momento em que eu li suas mensagens vi que você não era o que eu pensei Agora eu percebi não é só meu homem que me apaixonei Bem no fundo eu sabia que isso ia acontecer A razão me avisou Estava cega de amor Desciso ao final Sei que vou sofrer Mas tenho que pensar em mim É melhor assim Sem prorrogação Na escuta contra o coração Mala sem alça E no momento em que eu li suas mensagens vi que você não era o que eu pensei Agora eu percebi Agora eu percebi não é só meu homem que me apaixonei Bem no fundo eu sabia que isso ia acontecer Bem no fundo eu sabia que isso ia acontecer Pensar em mim É melhor assim É melhor assim Sem prorrogação Na escuta contra o coração Mala sem alça 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 Uh, uh, uh Uh, uh, uh Mala sem alça Voltou violência Pensar que um dia tive aqui Mais lindo e verdadeiro amor Fui dolo por não ter sido sincero Perdi em você e agora aqui estou Eu que nunca tinha amado outro alguém Então fui provar que foi o meu fim Desei ser passageiro uma bobagem Mas ao te ver partido eu em mim Tive tanto tempo pra sentir Pra sentir E esse amor morando aqui Eu entendo que você Não queira voltar pra mim Fui insensível Eu que te fiz tanto mal Fui insensível Eu entendo que você Não queira voltar pra mim Fui insensível Eu te fiz tanto mal Mas se a casa vier Uma chance pra gente Tirar meu coração Tirar meu coração pra sempre Mas se a casa vier E um monte assim pra gente Tirar meu coração pra sempre Mala sem alça Mala sem alça Volume 11 Volume 11 Eu já consigo viver sem você Já posso acordar Já posso acordar sem desejar você Eu quero alguém pra me fazer feliz Meu coração não é brinquedo Meu coração não é brinquedo ser Já fiz tudo pra salvar o nosso amor A nossa história linda Pena que acabou Você não deu valor e a flor Desse jardim secou Eu sei que não dá Eu sei que não dá Eu sei que não dá Mas vai ter que acabar Para com essa bezeira A gente briga e voltar Eu tô caindo fora Decidi te esquecer Eu quero amar alguém Que me faça feliz também Foi você quem quis assim Chegou ao fim Me deixe em paz Eu já consigo viver sem você Já posso acordar sem desejar você Eu quero alguém pra me fazer feliz Meu coração não é brinquedo seu Talvez vai achar alguém melhor que eu Mas vai sentir falta do que a gente viveu Na cama, no quarto, na sala que está No frio, no calor, no café, no jantar Você vai ligar e pedir pra eu contar Você vai ligar e pedir pra eu contar Você vai ligar e pedir pra eu contar A nossa história é linda A nossa história é linda A pena que acabou Você não deu valor E a flor desse jardim secou Sei que não dá Mas vai ter que acabar Para com essa bezeira A gente briga e voltar Eu tô caindo fora Decidi te esquecer Eu quero amar alguém Eu quero amar alguém Que me faça feliz também Foi você quem quis assim Chegou ao fim Me deixe em paz Eu já consigo viver sem você Já posso acordar sem desejar você Eu quero alguém pra me fazer feliz Meu coração não é brinquedo seu Talvez vai achar alguém melhor que eu Mas vai sentir falta do que a gente viveu Na cama, no quarto, na sala de estar No frio, no calor, no café, no jantar Você vai ligar e pedir pra eu contar Você vai ligar e pedir pra eu contar Você vai ligar e pedir pra eu contar Você vai ligar e pedir pra eu contar